E essa pessoa vive um casamento feliz que sente que não merece porque os pais foram muito infelizes no casamento. Não é muito difícil, né? A infelicidade dos antigos, ele representava a falta de conhecimento de como era estar no relacionamento. Eu atendi esses dias atrás uma paciente que ela tinha uma dificuldade na relação com o parceiro e principalmente na intimidade. Mas por quê? Porque tinha falta de diálogo. Essa falta de diálogo impede com que eu explique ao outro o que é bom pra mim durante o momento. O que eu gosto, o que me agrada, o que me faz pleno naquele momento. A falta de diálogo antigamente era muito maior. Era tabu sobre o sexo, era tabu sobre o vínculo ali, sobre a relação. Não podia falar o que me incomodava. Não quero arranjar uma desarmonia na família, então me calo. Então não era muito difícil ter situações. E, às vezes, casamento arranjado, dificuldades com muitos filhos. Tudo isso poderia interferir na plenitude. Dificuldade financeira, entre outras coisas. Então nesses relacionamentos antigos poderiam vir essas dificuldades, esses bloqueios e que poderiam fazer com que fosse um exemplo negativo. Então o relacionamento anterior, que é um exemplo negativo, pode deixar uma marca para os filhos. Então o relacionamento anterior, que é uma marca para os filhos. Então o relacionamento anterior, que é uma marca para os filhos. Então o relacionamento anterior, que é uma marca para os filhos.